Música Fala galera, beleza? Sou o Teto do Brasil Sabe pra avisar o Barba? Sabe o que? Sabe o Barba, sabe Sabe rapaziada aqui, o Barba A gente vai fazer hoje um duelo especial A gente vai fazer aqui no Super Drift Brasil Onde a gente vai escolher qual o piloto vai ganhar no duelo da eliminatória Quem vencer, você já sabe o que acontece E quem perder vai pagar o castigo lá no nosso Instagram Esse aqui que tá aparecendo pra vocês, beleza? É isso aí, tamo junto, fique com as regras e é nóis Vou sair com o Vinicius Trindade, mano Primeiro eu escolhi você, tudo bem, era eu não, tudo bem Vinicius Trindade, eu não sei quem é outro piloto, mas é outro piloto Não, não pode, não, eu não vou torcer pra tudo Tudo bem, essa é o seu depender Bora, bora pro duelo, vamos ver qual vai ganhar Não, 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 não Graças a Deus eu vou perder essa Porque o Vinicius é bom, né, mano Tem que ganhar, vai embora, Vinicius Segunda rodada já é sua, é só grudar Que a Vinicius vai tomar um pau E depois eu me vindo pra ganhar aqui esse problema Não, 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 não Perdi com orgulho, porra, o Vinicius ganhou Boa, ganhei, primeiro Agora é minha vez de escolher Eu vou de Subaru com o motor L99 V8 Monstro do Guilherme Fachini Andei com ele na terça, né, vamos dar uma moral pro cara E dota demais Fica vendo que ele vai ganhar, um ao club Vá lá, lá, lá Vá lá, lá Vá lá, lá Vá lá Vai tomar no seu c**o, volta demais, o carro tá muito louco, caralho, tô rouco, quase que rouco, só gritando, só menina, bom que agora é a segunda batalha deles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Empate, velho, deu um empate, coração tá na boca, ih, tô torcendo por você, irmão, vai lá, nós vamos empatar essa f**a de jogo, tá com a 0 pro Barba, o Vini ganhou, vai que tu é, mano, pelo amor de Deus. Vamos lá. 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 Foi animal, na boa. Os caras topam demais. É isso aí, 2x0 pra mim. Tô levando. Mano, vou de torque que uma, parceiro. Vou de torque que uma. Vai de vaca? Ele vai de vaca. Ele vai de vaca. Tá bravinho, porque vai perder, ó. Aí, ó. Tão falando com o Greg ali, ó. Greg Ferreira. 2x1. Consegui empatar. Agora tem André Bueno. Tá bom no pneus contra o Diego Iga. Eu já dei com o Diego Iga. O cara é tricampeão brasileiro. Eu vou de Diego Iga, é óbvio. E gente, ó.. Fala. 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 Obrigado. É ou não é o melhor piloto profissional de Drift do Brasil? Só imagina quando ele foi pro Fórmula Drift que ele falou que tem plano pra ir pro Fórmula Drift. Rapaziada, teve um erro nosso no superdrift. Que terrível erro. Na verdade, acho que somando nossos dois cérebros juntos, o QI não dá a pasta de 10, eu acho. Não é possível. Concordo. O que aconteceu é que a gente fez a contagem errada. Pelo que a gente entendeu com o locutor falando, era que o Guilherme tinha perdido. Mas na verdade o Guilherme tinha ganhado, graças a Deus. E na verdade, na soma real, quem perdeu foi o Bárbara. Graças a Deus, não. Graças a Deus pra mim. É, porque pra mim... Então, a gente vai fazer o castigo normal lá no Instagram. Mas quem perdeu foi ele e a gente tá fazendo isso aqui só pra vocês entenderem. Melhor o porquê que ele não vai pagar, deu a contagem errada, enfim... Nem pagando, nem pagando. Pra você não perder nada, vai lá no Instagram, tá aparecendo aqui pra você. Tamo junto e é nóis. Valeu! Motor ignorante, deixa o clima hostil. Tem que ser chavoso pra representar o Baby Brasil.